Brasil Flash TV Internacional, diretamente do White Club, I Love Portugal, com o DJ Darka, que está aqui e vai contar tudo para vocês sobre essa festa maravilhosa. Boa noite, DJ. Boa noite, pessoal. Bem-vindo primeiro, não é? Estamos aqui no White Club, em Lausanne, na Suíça. Meu nome é DJ Darka, que há sete anos que estou tocando música, eu coloco muito reggaeton latino, América Latina, onde se fala espanhol, mas também coloco muito baile funk e adoro hip-hop também, sou fanático de hip-hop. Então vamos lá. Fale do teu repertório de hoje. Você vai fazer todas essas variações? Eu faço muita variação, não é? Mas eu vou colocar mais música brasileira e música latina, quer dizer, colombiana, réplica dominicana, reggaeton, bachata, tudo isso. De língua castelhano. Sim, exatamente. Fala no Brasil o ritmo que você mais gosta. Ah, sertanejo, sertanejo e forró, eu adoro forró. E o funk? Funk, quem não gosta de funk? Quem não gosta? Toda a gente gosta de funk. Então vamos lá em Portugal. Portugal, Portugal a gente gosta muito de house e gosta muito de funk, afro, música africana, gosta muito da música africana. E qual o maior desafio para um DJ? Ah, evoluir e sempre se adaptar do que a gente quer, do que a gente precisa, vocês pessoal, e se adaptar mesmo, se adaptar, é o mais importante. E a responsabilidade de manter a atmosfera numa discoteca, numa festa que tem mil, duas mil, três mil pessoas? Isso é o nosso próprio trabalho. É o nosso trabalho. Guardar a gente, dar a festa, a gente curtir, dançar toda a noite, é o nosso trabalho. É o DJ que tem que fazer isso. DJ Darka, diretamente, The White Club, I Love Portugal, resume com uma frase essa festa de hoje. I Love Portugal, eu amo Portugal, bem-vindo a Lausanne na Suíça. Diretamente, White Club, I Love Portugal, DJ Darka, repetindo na Brasil Flash TV, atual Web TV, que está sempre com você. Obrigado, DJ. Obrigado, muito obrigado.